Oi gente, hein? Pois é, voltei E voltei com outro produtinho Gente, eu já tô... Aquele dia que você segura Se reserva pra fazer o que? Resenha Pra vocês Então gente, então eu vou Tá mostrando vocês Três coisinhas assim que eu comprei Da Tens, da Natura Que eu fiquei apaixonada De verdade Tudo que eu trago aqui pra vocês Pode ser que eu traga alguma coisa dizendo que eu não gostei Mas é muito raro Eu venho mais trazendo as coisas que eu realmente gosto Que eu quero passar pra vocês Esse sabonete aqui, ó Do Tens Gente, ele é um escândalo de maravilhoso Sério, ele lava bem o rosto Mas lava bem mesmo Eu sinto coisa que eu nunca senti com nenhum outro produto Vou ser muito sincera com vocês Pra mim, gente, tô deixando bem claro Que pra mim Quando eu lavei meu rosto, sabe É... Eu senti aquele refres... Coisa assim, refrescante Assim, quando eu tô passando Eu sinto repuxando E aí quando eu lavo Eu sinto que tá bem lavado assim, sabe De verdade Então esse aqui é o meu primeiro passo É que eu lavo com sabonete Né, da Tens Ele é branquinho Você me deixa aqui guardadinho Branquinho Deixa ele guardadinho Eu já até acostumei com o cheiro Assim, não é o cheiro mais cheiroso do mundo Mas é gostosinho Dá pra lavar legal Depois eu venho com esse produtinho aqui Que é o creme É como se fosse também um demaquilante Bem ou mal Quando você tá passando o rosto Tá soltando toda a maquiagem Se bem que aquele ali já limpou bastante Então eu vou ser sincera Então ele é o que? Limpeza delicada Deixa a pele renovada E deixa, gente Sério Nossa, minha pele fresca Minha pele... Nossa, eu nunca senti isso Sério Ele é um sabonete cremoso Tonificante No pH natural da pele Tá? E ele é de normal a seca Que é a minha pele Ele tem quatro benefícios Que é Remover as impurezas E resíduos de poluição da pele Mantém o pH natural da pele É... Três Tonifica e reequilibra a pele Assim, ó Ai, gente É tão bom Vou falar pra vocês É bom demais E o quarto Deixa a pele macia e revigorada Sério, gente Isso aqui é verdade Eu tô apaixonada E esse é o creminho Que a gente passa pra dormir, sabe? Tipo, aí quando você passa Se sente meio namolhado Assim, então daqui a pouco Seca, fica perfeito Perfeito, perfeito Gente, eu nunca imaginei Que eu ia gostar tanto de um produto E quando acabar Eu já estarei comprando mais Não tem jeito Ele é molinho, não é? Não tem aquela consistência Não tem um cheirão bom Como eu já falei E eu amei esse, gente Sério É um kit que se completa mesmo Esses três aqui, ó Perfeito Pra melhorar ainda Melhorar Porque quando é aquele dia Que você fala assim Ontem, por exemplo Eu não fiz Mas era um dia Que era pra fazer Ai, gente Isso aqui 5 e 1 Ele é Elimina as impurezas E resíduos de poluição Remove toda a maquiagem Tonifica e desenvolve O equilíbrio para o rosto Esfolia e renova a pele E hidrata com suavidade E ele tem uma coisa que é legal Ele é um esfoliante Tem um lado de esfoliante Com a textura que renova a pele E tem um lado macio Que limpa e hidrata Removendo a maquiagem Vou mostrar pra vocês Como que ele é Só use em casos tipo Realmente, tô toda maquiada Nem tô toda maquiada, tá? Só tô com rímel e batom Só não vou tirar batom, não, gente Que eu vou fazer aqui Esse vídeo aqui tá sendo intermediário, sabe? Do alongamento Que vocês viram aí já Então aqui assim, ó Você sente o lado que tem Que a gente venha Eu vou até tirar aqui Porque como a minha pele tá Meia suadinha E aqui, gente, olha Eu vou tirar o rímel Resistente à água Tá saindo, ó Mas com o outro que eu tenho Não sai E tem realmente esfoliante Você sente Esfoliar a pele, sabe? Só que eu aconselho É você fazer rápido Porque ele seca também rápido Entendeu? Gente, eu amei Esse lencinho Sério Eu acho que ele limpa Bem Ó Você vê que esse lado ainda tem Aqui já não tem quase nada, ó Então você passa a mão Você sente que não tem nada Olha como que tá saindo isso Sério E o legal de tudo É que você vê que Quando você tá tirando O rímel Que é prova d'água Resistente Ele não te deixa toda cagada Mas é bom, gente Não vê se eu não fica toda cagada Ótimo Porque na verdade Eu só tô com isso aqui Pra tirar o rímel, gente Sério Eu não tô com maquiagem Eu não tô com nada Só que como ele tem um esfoliante Que é muito gostoso A gente faz o quê? Esfoliação É desse lado aqui mesmo, gente E na tela Onde você bota aqui limpinho Vai saindo É porque ainda tem Ó Quis eu deixar sem nada Pra poder fazer Pra vocês verem Ó Ui Um pouco não tem mais espaço Já tá quase limpo, ó Já tá bem limpinho Esse lado Não tem mais nada Os cílios já sumiram Aqui a pessoa Tem os cílios pequenos Pequeno, pequeno Gente, é pra vocês verem Que o lencinho é bom Ele tira realmente a maquiagem Se você é aquele dia que você não tá Você tá naqueles dias que você Não quero hoje tirar maquiagem Eu tô com um saco Eu tô cansada Eu tô com sono Gente, de boa Pode usar um paninho E no dia seguinte Você pega e vai lá Com teu rosto Com um produto do Tense Que eu amei E eu recomendo Que é pra maciar a pele Pronto Sério, gente Eu não tenho mais nada No rosto Fica um tipo um olhinho Assim, sabe Refrescante mesmo No rosto Então, gente É Esse é o resultado Olha Ai, gente A pele fica gostosa Sério Amei E pra vocês Que querem saber O batom que eu tô usando Que realmente Esse batom é muito lindo E não sai De jeito nenhum É o Diles Pro Marsala Gente Eu tô apaixonada Nesse batom Tô acho que usando ele Quase sempre Sério Então É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que eu possa ter Passado pra vocês O que eu Realmente tô sentindo E gostando do produto E que vocês Se tiverem alguma dúvida É sério Pode comprar o paninho O leicinho O creminho O kit todo Que vocês vão amar No fundo do coração Amar Então é isso, gente Espero que tenham gostado Se gostou Daquele gostei Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Tá Mas por dentro Aqui do canal Das minhas histórias Das minhas vidas De tudo Porque aqui é tudo Vocês sabem Que aqui tem de tudo E se vocês gostam De ver vídeos Aqui tem segunda Quarta Sexta As nove horas da manhã Tem vídeo Pode ser que não saia As nove em ponto Mas vai sair, gente De manhã Eu sempre costumo Colocar de nove em ponto Às vezes Que não consigo Colocar Aí vocês dão Um créditozinho Pra mim, né Então é isso, gente Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau